Pois muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mr. M dos concursos, eu sou Marlon Ribeiro, especialista em concursos, são 24 concursos, dos quais eu tenho 6 nomeações, ou seja, eu passei em 6 concursos públicos, é isso aí mesmo, querido amigo inscrito, te peço agora neste momento a pausa de 3 segundos para você se inscrever, para dar um tempinho ali, até você ouvir a notícia que eu vou falar agora, ou esse concurso que eu vou falar agora, que você viu lá também, então. Pois muito bem, 3 segundos, espero que você tenha se inscrito, se não, no final você tem a chance, a oportunidade de se inscrever novamente aqui no concurso, no concurso não, no canal do Mr. M dos concursos. Hoje é muito importante, falando mais uma notícia aqui nesta semana sobre concursos policiais, e novamente eu sou um dos principais canais que fala do que está acontecendo em relação a concursos policiais, a proibição da restrição às mulheres em mais estados, ou seja, só para explicar a situação para você que não faz concurso policial, para você que faz concurso policial, mas não caiu na área militar, que é onde a gente tem o maior número de restrição de vagas, onde nós temos por exemplo assim, abre concurso com 10% das vagas para mulheres, 15%, 20%, e normalmente quando você coloca só 10% das vagas para mulheres, como a gente tem hoje em média 30% de concorrentes sendo mulheres, a nota de corte das mulheres fica mais alta que dos homens, porque você restringe ali, tem menos vagas, e a nota de corte fica mais alta. Então claro que se as mulheres concorressem a nível todo mundo junto igual, teríamos mais mulheres do que apenas os 10%, então isso trouxe ao STF o julgamento de diversos concursos de polícia militar a nível de Brasil, e o STF tem decidido a favor de que não haja mais vagas para mulheres em concursos separados, mas basicamente que as mulheres possam concorrer a todas as vagas dos concursos, e isso aí acaba não restringindo o acesso das mulheres aos concursos, então olha só, durante o plenário virtual, o STF decidiu por unanimidade o afastamento das restrições previstas em leis da Bahia, olha só, agora julgando o caso da lei, leis da Bahia, Tocantins e Pará, a participação das mulheres em concursos policiais, então nós tínhamos leis nesses três estados que definiam essa restrição a 10, 15, 20% de vagas para mulheres, as decisões seguem o acordo firmado entre outras ações que foram apresentadas pela Procuradoria Geral da República, que diz que as restrições ferem o princípio da igualdade, então isso aqui é um entendimento do STF, juntamente com a Procuradoria Geral da República, que entrou com essa ação em diversos estados, em diversos concursos, então hoje o que nós temos é o seguinte, concurso de polícia militar, não teremos mais nenhum concurso de polícia militar no Brasil que tenham vagas restritas para as mulheres, então nós teremos lá duas mil vagas, serão duas mil vagas para todos, então as mulheres e os homens concorrem em nível de igualdade e se as mulheres tiverem um desempenho melhor que o dos homens, teremos aí 20, 30% de mulheres, não apenas 10%, ou se tiverem um desempenho inferior, daqui a pouco teremos menos do que 10%, do que 15%, do que 20%, mas basicamente é isso que define, fere o princípio da igualdade. No caso do Estado da Bahia, a ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada pela PGR contra trechos que abordam sobre as forças de segurança do Estado. O relator, ministro Gilmar Mendes, conta que a norma pode ser interpretada de uma forma que atinge a participação das mulheres, que seria considerado inconstitucional por promover discriminação entre candidatos. No Tocantins, a mesma situação foi aplicada, onde a PGR questiona a Lei Estadual 2578-2012, responsável pela limitação do ingresso das mulheres em concursos policiais para a PM e para o Corpo de Bombeiros em apenas 10%. Então, olha só, no Tocantins, novamente 10% é a Lei Estadual, então aqui está afastando essa restrição. Não existe mais, não teremos mais concursos Tocantins com 10% de vagas para mulheres. Agora não existe, é para todos. Então, no Estado do Pará, o plenário decidiu pelo mantimento dos termos a liminar referido em novembro do ano passado, pelo ministro Dias Toffoli, onde o mesmo declarou inconstitucional a Lei 6.626-2004, que também mantinha o percentual de vagas para mulheres limitadas na PM e no Corpo de Bombeiros. Então, é importante ressaltar que essas decisões afetam apenas os concursos policiais em andamentos e os futuros. Então, é decisão para os andamentos e o futuro. Então, por isso que eu digo, isso aqui está acontecendo em todo o Brasil. Então, se lançar um concurso com limitação de vagas para mulheres, 10%, 15%, 20%, vai ter as mulheres entrando com a ação, buscando a PGR e vai parar o concurso, vai suspender. Já aconteceu três ou quatro concursos, suspenderam, tiveram que fazer novo edital, fazer um acordo para não ter essa limitação e é o que está caminhando. Então, por isso que eu digo para vocês, eu trago toda a notícia que é importante no universo do concurso, porque isso aqui, independente se você é favorável ou não, tem muita gente que acha isso aqui que é contra, porque se as mulheres não têm restrição de vaga, se vão poder concorrer à igualdade, então coloque o TAF igual para as mulheres. Eu já vi esses comentários aqui nos vídeos que eu faço sobre mulheres. Então, eu não estou questionando isso aqui, é a opinião de cada um, se é certo ou errado, eu trago a notícia para você. Então, daqui para frente, pequeno gafanhoto e pequena gafanhota, vai ser assim os concursos de polícia militar. Não teremos, aqui no Rio Grande do Sul também já acontece, os últimos dois concursos que nós tivemos no Rio Grande do Sul, não existe limitação a vagas para mulheres e homens. É um percentual definido de vagas, 4 mil vagas e todo mundo concorre para essas 4 mil vagas sem distinção de gênero. Isso é o que vai acontecer em todos os concursos a nível Brasil agora para a polícia militar, tá certo? Se inscreve no canal se foi útil para você essa informação e não perca nenhuma informação que a gente traz aqui no Mr. M dos concursos. E até o próximo vídeo, Deus no controle sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.